Fala galera, beleza? Anando Costa aqui, tô passando pra deixar um recado rápido Eu já deveria ter feito esse vídeo já há algumas semanas pra indicar pra galera aí Essa próxima semana agora, dias 22, 23 e 24 de maio em São Paulo No centro de convenções Rebouças Vai rolar a AS Brasil, que é a convenção da Aureo Engineering Society Pra quem tiver em São Paulo, na capital, ou tiver na área, ou puder ir a São Paulo Infelizmente esse ano eu não vou poder ir por motivos profissionais Mas eu já compareci várias vezes na feira, é muito legal Quem quiser aprender muita coisa, porque lá na convenção, durante os três dias a gente tem palestras Tipo mini workshops e palestras durante o dia todo Então eu recomendo altamente pra galera que me segue aí no canal Tá trabalhando com áudio, produção musical Além de ter o lance das palestras, você pode ir na feira pra visitar Ver as novidades, as empresas vão lá com equipamentos Ver tudo que tá rolando aí de novidade no mercado do áudio profissional aí Iluminação também, é muito legal, tá? Então quem tiver afim, basta entrar no site aí Que é o aesbrasilexpo.com.br Aí lá você já tem as informações pra se cadastrar A visitação na feira é gratuita, mas se você quiser participar de algum dos mini cursos e tal Dos workshops, aí tem os valores lá Você pode comprar os pacotes pra um dia, dois, três Muito legal, vale muito a pena Infelizmente esse ano eu não vou poder ir Mas quem puder ir, é um lance muito legal Se você tiver afim de se desenvolver aí Ver as novidades E profissionais de altíssimo calibre lá Dando os workshops, as palestras Muito legal, tá bom? Um grande abraço, valeu!